O WhatsApp lançou um novo recurso na semana passada, que é o recurso Comunidades. Conta essa história melhor, quais são os benefícios que esse recurso traz? Por exemplo, a Comunidades está aí, a nova atualização do WhatsApp, que é possível agora, pessoal, adicionar 50 grupos em um mesmo local. Como que funciona? Esses grupos, as pessoas que estão inseridas neles, funciona como um grupo de aviso. A pessoa não consegue enviar mensagens, ela consegue só receber, Paulo. Ela só consegue ver, ela também não consegue ver os participantes. Porém, é uma facilidade enorme para quem está recebendo ali comunicação, com a gente aqui que trabalha com comunicação, está enviando a notícia ali, é rápido, porque já chega esse tanto de pessoas, há uma facilidade, uma rapidez muito grande, né, Paulo? 5 mil pessoas que podem por comunidade, é um grupo de avisos. E também, Paulo, a nova atualização amplia os grupos para 1.024 pessoas, esse limite. Antes era 256, né, Paulo? Exatamente, 256, agora 1.024 pessoas. E esse recurso Comunidades aí, que abrange até 5 mil pessoas, então fica muito mais fácil levar a mensagem, levar os avisos aí que precisa ser levado. Isso vai ser muito usado na questão, por exemplo, de um condomínio, tem vários prédios, vários moradores, eles não cabiam todos em um grupo só. Aí faz a comunidade ali daquele prédio, daquele condomínio, ou então de uma escola, né, uma grande escola, que precisa englobar aí pais, alunos, professores, funcionários. E aí leva todo esse aviso para esse tanto de pessoas, né, João? Isso mesmo. Inclusive, nós aqui do Jornal da Onda temos a nossa comunidade aí, você que interessa e quer entrar na nossa comunidade, mande uma mensagem aqui para a gente, mande um e-mail, que a gente adiciona você lá, a gente tem a nossa comunidade para mandar nossas notícias aqui do Jornal da Onda, né, Paulo? Vou deixar você sempre muito bem informado. Com certeza, a comunidade que a gente criou já logo no primeiro dia que foi liberada, né, mostrando aí a inovação também da Onda Oeste Multiplataforma, com todos esses recursos disponíveis. Nossa comunidade já tem mais de duas mil pessoas, né, João? Duas mil pessoas, Paulo. Duas mil pessoas que estão aí ficando sempre muito bem informadas aí com todas as notícias de Piuí e região. Caso você não esteja na nossa comunidade, basta você mandar uma mensagem aqui para a Onda Oeste, para algum dos nossos celulares, para algum dos nossos meios de contato, fala, eu quero que me adicione aí na comunidade. A gente vai mandar um link para você, basta você clicar aí nesse link e já estará participando aí da comunidade. Despeço. 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 Obrigado.